E voltamos com mais Total War Faraó. Bom, nós estamos aqui na fronteira de Haran, com a nossa campanha do Irsu. E eu pretendo tomar Haran do meu inimigo. Talvez esse cara desça. Talvez esse cara aqui desça e me deixe em paz. Talvez. E eu acho que é melhor ir embora daqui. Sonho do Kanan. Eu não vou conseguir me defender do Super Lilma. Ele vai ganhar de mim. Na real, eu até posso tentar. Vamos vir aqui. Eu acho que eu posso tentar me defender aqui. Tem uma arvorezinha aqui. Tem uma arvorezinha nessa região aqui. Que me permite... Me permite... Tentar embolcar o exército dele. Se eu conseguir embolcar o exército dele, ele morre. Eu acho. Porque o meu exército faz dessa região aqui. É bem forte. Eu preciso lutar com um dos exércitos por vez. Enquanto isso, o Irsu... Tá recrutando os machadeiros aqui. Que eu botei pra recrutar. Por causa dos escudeiros kananitas, né? Eu não vou dar conta de matar ele sem machado. Eu vou ter que trocar todos os meus machadeiros Sabonajib por machadeiros Mariano. E vou ter que trocar todos os meus assaltantes Sabonajib por... Por... Vai ser a única coisa que vai ajudar. Aqui em Ugarit... Eu tenho quase certeza... Que eu vou precisar fazer um prédio de recrutamento. Esse daqui fica. Que é o prédio básico. Agora esse aqui de nativos... Eu acho que eu vou desfazer. Acho que eu vou desfazer esse prédio aqui. Sinceramente. Eu não quero os nativos daqui. Eu vou desfazer esse aqui. E eu vou tá... Eu vou tá fazendo o prédio que aumenta a quantidade de recrutamento por turno. Pra poder fazer um exército rápido. Não tem como fazer paz com ninguém. Não vai adiantar absolutamente nada. É impossível. E... Vamos lá. Se eu conseguir emboscar esse merda aqui... Se eu conseguir emboscar esse cara, ele morre. Falhou. A emboscada falhou, cara. Como que a emboscada falhou, cara? Vou correr. Nós não podemos desfazer os bons homens. O cara atacou a gente com um exército bem pequeno, hein? Vamos salvar. É provável que a gente perca. Mas vamos tentar ganhar. Vamos diminuir a moral deles. Atingimos a moral dele aqui. Eu acho que dá pra ganhar isso aqui. Se lutar direito. Essas carruagens são o demônio. O demônio. Mas vamos tentar. E... Vamos lá. Acredito que aqui no meio do mato... É mais difícil pras carruagens inimigas se locomover, né? Segura. Vamos ficar em moda de defesa com os lanceiros. Não sei se a carruagem vai fazer alguma coisa pesada aqui. Eu vou meter lança aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos foder com a roda delas aqui. Aí... Acabamos com ela aqui. Podem pôr pra cá. Prendemos os caras daqui. Essas carruagens aqui já eram. Se ficou preso assim... Se ficou preso assim, é porque já era. Pois bem. March. Fight for your brothers. ∈Cos すforçado. Hack them down. This way, brothers. eu acho que dá hein se a gente segurar o máximo possível aqui beleza vem pra cá passa aqui meu irmão carruagem é muito chato cara elas não vão embora a pior coisa sobre as carruagens é que elas lutam até morrer se elas fossem embora nossa vida era mais fácil esses lanceiros dourados não vão morrer nem adianta não é o o É, já era Lutamos Da melhor maneira possível, eu diria Não tinha muito que a gente pudesse fazer, não Tadinho do meu general Com nomes impronunciáveis Correu Mas eu destruí uma carruagem real e tida Foi um avanço A minha cidade já era também Que droga, mano A destruição do povoado tá foda, né Penalidade do... Ih, ferrou Tem um monte de penalidades aqui Não tem nem como defender esse povoado aqui Será que eu posso tentar defendê-lo? Vamos tentar defender Pra causar o máximo de mortes possíveis no rei Tita E vamos lá Eu não sei se é possível derrotar esse inimigo aqui E nem se eu vou conseguir usar as carruagens de maneira eficiente aqui Vamos tentar segurar aqui Vamos tentar segurar aqui Eu vou flanquear esses caras aqui A melhor coisa que eu posso fazer Usar a carruagem pra usar a carruagem pra pegar Olha isso Olha isso aqui, galera Um pedaço de terra flutuante Já é a segunda vez que eu vejo esse pedaço de terra flutuando no jogo É engraçado que tem um pedaço de terra flutuando, cara Que bizarro, né Aqui não adianta nada Aqui não adianta O foda é a penalidade de moral e fadiga Que a gente vai ficar nessa batalha aqui Cara, por que que quando eu clico normal Eles se alinham Mas quando eu tento arrumar Eles ficam tortos Não faz sentido É um bug É um bug muito enjoado do cenário, né Não é todo o mapa aqui assim, não Aqui os caras já estão dando a volta E fudeu Será que conseguiu dar um charge Dessa carruagem aqui E prejudicar os caras? Vamos ver se a gente consegue Tá morrendo todo Mete tiro nos arqueiros Acho que esses arqueiros de Hattuja São mais fracos do que São mais fracos do que os arqueiros de Tita, né Ih, eles não tem nem armadura São muito fracos Eles não tem nem armadura, cara Vamos dar um charge aqui Agora nessas unidades aqui Tomou nas costas, cara Pior coisa que pode acontecer O cara tirou as costas, velho Aqui já era Aqui acabou Aqui acabou pro nosso inimigo aqui Não conseguiu charjar Não conseguiu pegar a gente Vamos continuar atropelando aqui E vamos tentar pegar o Rei Tentar pegar o Super Liliuma Pelas costas aqui Que nem a gente pegou essas unidades aqui Olha lá, os caras vindo pra cima Filho da mãe Usou a carruagem dele também Aí é foda, aí não dá Aí não, né Aí não, né Aí você me sabota, cara Vamos vir aqui Vou matar o Rei Vou mirar na carruagem também, né Nós estamos hackando eles Nós estamos hackando eles Nós estamos hackando eles Axe-Warriores Axe-Warriores True Warriors True Warriors Send them to Mutt Get out of there Ahaha Look at them run Swords Warriors of Kanan Aqui Aqui os caras entraram Não teve nem como descender, cara Complicado, né Aqui os caras entraram Warriors of Kanan Axe-Warriores We stand strong They die today Make them suffer Axe-Warriores Swing and loose There is no hope Já era Pelo menos Acho que nem isso a gente conseguiu causar, né Um estrago no cara Nem isso a gente conseguiu fazer De tanta De tanta unidade atropelando a gente aqui Ao mesmo tempo Não deu pra fazer nada E de novo Quem quebrou nossa defesa Foram as carruagens reais e titas Eles quebraram nossa defesa E acabaram com a gente Porque tinha como defender Se não fosse a carruagem Se não fosse a carruagem deles A gente usava a nossa carruagem Pra defender os caras Carruagem real e titas É um problema Esses guerreiros Recu Poderiam ter matado mais Mas já era Uma carruagem destruída É uma pena Essa outra carruagem aqui E essa outra aqui Estouraram tudo Ok Pensa três batalhas Isso aqui é melhor Do que duas batalhas O cara desceu O doidinho de Tuana Desceu aqui Será Que vale a pena eu tomar Carkemi Quer dizer Será que vale a pena eu tomar Haran Ou é melhor eu descer Deixa eu pensar Vamos pegar o Irsu aqui Eu tenho aqui Vou pegar esse bônus aqui Prestar a homenagem Ao templo de Baal Conseguiu Putz Não conseguiu Não conseguiu O suficiente Pra correr aqui Não vou conseguir Pegar o cara aqui Droga Vamos melhorar O complexo De cocheiros Aqui Pra poder ter Uma carruagem E tita Foda elástica Não vou conseguir Pegar o cara aqui Vamos vir aqui Bota os caras Pra acampar aqui Vamos ver quem se achou Fortes Eu vou recrutar Mais machadeiros Mais machadeiros Mais machadeiros Fortes aqui Talvez um guerreiro Renku Vem Prove-se Não sei se eu melhoro A questão da pedra Eu tô no colapso Colapso Chegou aqui Acho que é bom Pegar minas Deixa eu ver Comida é importante Aí é foda Vou ter que pegar Comida também Aqui embaixo Eu vou ganhar Legitimidade Legitimidade serve Pra que Se o Irsu Não tem acesso A corte De nenhuma Região Vamos pegar pedra Na real Vamos pegar aqui Depois a gente Pega aqui É a melhor coisa Que a gente faz Se eu não melhorar O meu Território Eu posso dar Adeus a ele Porque eu vou perder Vamos pegar um bônus Aqui Vamos ficar Acampando aqui Pega fundeiro O que sobrou Enche de fundeiro Aqui Aqui é o seguinte Eu tenho que tomar Haran Se eu voltar É uma perda De tempo Carquemi Consegue se defender De um cerco Enquanto o Irsu Tá chegando aqui Em cima Acredito que sim Eu deveria montar Um exército Mais forte Vamos fazer o seguinte Eu não vou tomar Eu não vou tomar Haran Deixa pra lá Fica aqui Eu preciso de um exército Bom Um exército muito bom Esses machadeiros Precisa ir embora Pronto Vai embora Eu preciso de uns Três espadachins Esses cananitas Deixa eu ver Veterano Renomado Eu acho que Tir três Tir quatro É, precisa ser esse daqui Precisa ser esses cananitas aqui Se não adianta E eu vou precisar De carruagem depois Mas por enquanto não Vamos segurar um pouco O avanço aqui Pra gente não se ferrar Eu vou tomar O que eu quero É complicado, né? Paz Não tem como Não tem como fazer paz Com ninguém Vamos ver se eu consigo Mandar meu aliado Vai Atacar Alguém Ah, tem esse maluco aqui Dos povos do mar Esse cara Esse cara é um palhaço, né? Ele fica sendo atacado Ele não vem junto Será que Você vai conseguir arrastar ele Pra guerra junto comigo? Eu sou o mais E se eu fizer Entrar na guerra Contra a Tuana Não dá Não dá, cara Complicado Ah, vamos lá Vamos passar o turno E rezar pra não ser destruído Filho da mãe Não tem como ganhar Essa batalha não O cara vai tomar A Lala Eu vou retomar De volta Com essa devastação Que eles fizeram Com essa devastação Aqui Talvez não seja necessário É Talvez não seja necessário Tomar a região De volta, né? Pensando bem Agora, né? Eu posso ir ali Pra tuba Agora Vamos vir aqui Vamos quebrar isso aqui Beleza Próximo turno Eu vou tomar Essa região Pra mim Esse cara aqui Não consegue tomar A Lala A Lala Não vai cair Pra esse exército Inimigo aqui Será que eu deveria Tentar matar Esse cara aqui? Será que é inteligente Fazer isso? Deixa eu ver Vamos vir aqui Pra cima Aqui em Ugarit A gente tem defesa Ainda Vamos fazer aqui O prédio De De recrutamento Que dá mais espaço Vamos melhorar Isso aqui Eu posso continuar Recrutando Umas unidades Aqui Eu não vou Emboscar Eu posso Recrutar Três, né? Vamos mandar Embora Isso aqui Vamos lá Pronto Agora eu vou ter Agora eu vou ter Um exército Que pode peitar O rei Tita E as unidades Do cara Não vai ser fácil Não Vamos melhorar Isso aqui Enquanto esse cara Que tanca Fica em modo Acampamento Aqui Maluco A gente A gente A gente tá Perdendo terra Pra ele Território Porque A gente Não tem como Lutar Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Depois a gente Vai pra lá E toma essa cidade aqui Eu não quero ser Atacado aqui Agora Vamos passar Olha só Os caras deram Uma volta aqui Beleza Eu pensei que eles Fossem me atacar Deixa eu ver aqui Eu vou descer aqui Com o meu carinha Eu vou segurar aqui Esse povoado Aguenta seco Aguenta por um bom tempo Não precisa se preocupar tanto Vamos vir aqui Eu vou descer ali Pra ajudar daqui a pouco Mas primeiro Fudeu Fudeu Nossa Fudeu muito Fudeu Fudeu a jabiraca aqui Vamos vir pra cá Fudeu muito aqui Beleza Vamos atacar aqui Sabendo que o rei O rei Itita Tá lá em cima A gente destrói Os vassalos dele aqui Vamos acabar com os vassalos dele Pronto Vitória acirrada Duvido Isso aqui é vitória acirrada? Eu duvido Que isso aqui é vitória acirrada Aqui tá falando Que eu vou perder Poucas unidades Vamos lá Vamos salvar Eu não quero perder Quase nenhuma Essas batalhas São muito importantes Pra gente ficar perdendo unidade E vamos lá Simboeiras Eu tava pensando uma coisa Tem bastante porreteiro lá Um Dois Três Deve ter mais pra cá Escondido no meio do mato Tem uns cinco porreteiros aqui Eu tenho que fazer Com que o Irsu Não morra Seria muito inteligente Ele não morrer aqui Se ele morrer A gente tá meio que ferrado Vamos ficar aqui O inimigo tem que vir pra cima Da gente na lama A lama vai ser O nosso playground Aqui Tem carruagem inimiga Vindo ali Eu acho que eu vou pegar O meu Meus Azagairos Aqui Vou colocar os nossos Guerreiros Renku Desse lado aqui Acho que dá pra ganhar Eu vou colocar meus Snipers Meus arqueiros Aqui nessa direção Meus arqueiros Sirius Podem movimentar Os arqueiros Enquanto a gente Tá parado Mas tudo bem Fica aqui Fica aqui Pronto Vocês Muralha de escudo Aqui Vocês Segura aqui Beleza Tamo num ângulo Bom pra meter flechada Aqui Pra chumbar os caras De flechada Vamos começar chumbando Os azagairos Deles Aqui Já tá morrendo Todo mundo Aqui Já tá morrendo Todo mundo Deixa eu tirar Esses caras Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Eu firmo Matar carruagem Com vocês Aqui Beleza Vira aqui Agora Com mim Reliação Vem pra cá Aqui Dá o reforço Necessário Aqui E o chuve Vem pra cá Acho que a melhor Coisa que a gente Faz é ir pra cá Olha isso Cara Os caras Dando a volta Na gente Tudo uns Fudido Vem pra cá Não Os caras Olha isso Cara Olha isso Aqui Cara Cercaram A gente ής Débora Vou meter Lança Aqui Nos caras Aqui Quero Salte Com mim! Lá eles para mortos! Ex-Warriores! Mort! Você vai sofrer! Nós estamos atacando a bomba! Nós estamos fortes! Nós estamos fortes! Aqui, irmãos! Nós estamos fortes! Morre! Beleza, conseguimos segurar o cara aqui! Beleza! Puta que me... Olha isso, cara! Na moral, velho! Isso me deixa irritado, cara! Na moral! Não tem medo de nada! Guerreiros do Kanan! Arx-Warriores! Eles vão morrer! Nunca se torne! Por isso, irmãos! Escute à sua agonia! Nós não vamos faltar! Os caras não estão lançando lança aqui não, cara! Ah, eles estão lançando, mas não dá pra ver! Ah, eles estão lançando, mas não dá pra ver! Vamos atirar aqui no meio! Vamo continuar aqui! Vocês vêm pra cá pra trás! Vocês vêm pra cá! Vocês vêm pra cá! Os machadeiros! Correm pra cá! 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 Arx-Warriores! Correm pra cá! Correm pra cá! Eles sentaram flanquear a gente e quase deu certo, hein! Eu tenho que dizer! Correm pra cá! Correm pra cá! Correm pra cá, irmãos! Correm pra cá! 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 Com toda a sua força! Eu não posso parar! Correm pra cá! Correm pra cá! Correm pra cá! Correm pra cá! Vocês estão atirando mesmo? Ah, estão atirando! Não estava aparecendo as flechadas, mas eles estão atirando! Não se preocupe! Estamos nos atirando! Correm pra cá! Correm pra cá! Não há desafios! Correm pra cá! Vai morrer! Vai morrer já! Eu vou gostar disso! O general inimigo já tá morto aqui já! Não tem mais o que fazer! Eles vão morrer! Correm pra cá! Caramba, doido! Você tá louco! Sempre forte! Aqui estão fugindo também! Os agaeiros... Os caramossadores cananitas estão aguentando o máximo que tá aqui! O Irsu derrotou um cara aqui! Boa! Acabando com os caras aqui! Vai morrer todo mundo aqui! Aquele flanqueamento que eles deram na gente foi bem escroto, mas conseguimos segurar! Vitória Cadmê, né? Vitória Cadmê, né? Vitória Cadmê é foda, hein? Mas a gente conseguiu! Não perdemos nenhuma unidade! Vamos pegar a reposição, é claro! Expulsamos o exército dos caras daqui! Eu acho que... Vamos voltar! Vamos voltar aqui, né? Deixa eu ver o que eu faço aqui! Consigo recrutar três! Eu não consigo atacar ninguém aqui! Droga! Vamos juntar um no outro aqui! E aí a gente vai recrutar dois aqui! Ah não, recruta um só, né? Esse sabunajib junta nesse sabunajib! Vai não dar não? Pronto! Recruta um espadachinho aqui! Pronto! Pronto! Perfeito! Eu não vou juntar... Será que eu deveria juntar um no outro aqui? Junto um no outro aqui! Pronto! Recruta um machadeiro aqui! GG! Supre o que a gente perdeu! Através de recrutamento! O garite tá todo... Por que que o garite tá toda destruída? Teve um terremoto aqui? Acho que teve um terremoto aqui, cara! Que droga, mano! Teve um terremoto aqui em um garite! Faz um... Faz um negócio de religião aqui! Foda! Eu nunca tinha visto uma destruição fudida dessa aqui! Caramba, que trollagem! Vamo lá! Vamo passar o turno! Não tem o que fazer aqui! Ok! Recrutamos aqui! Vou ter que vazar daqui! Vou ter que vazar daqui! Primeiro, vamo pegar manutenção aqui, né? Vamo pegar a chance de emboscada! Manutenção! Senão a gente tá ferrado aqui! Conserta o que tá quebrado! O que que a manutenção daqui é diferente da manutenção dali, hein? Vamo continuar pegando os buffs aqui! Eu vou continuar pegando os buffs pra poder atacar o meu inimigo! E não morrer de fome, né? Aí é foda! Pronto! Agora eu vou vir direto cá pra cima! Eles foram pra Alabe, mano! Olha que nojinha, cara! Se eu vier atacar aqui... Olha aqui! Isso aqui é muito escroto! Deixa eu vir pra cá direto, então! Vou vir direto pra tuba! E vou pegar a comida deles ali! Vou roubar toda a comida que eles têm aqui pra mim! Eu não sei se o general Itita, o rei Itita vai atacar essa cidade aqui! Só sei que eu tô apanhando pra caramba desses malucos aqui, hein? Tá de sacanagem comigo, hein? Mas tem uns caras mais fracos! Esse jogo tá de palhaçada comigo! Talvez valesse a pena pegar esse exército aqui e atacar aquela cidade posteira ali! Será que vale a pena? Vamos ver! Vamos vir aqui! Acho que vale a pena ir ali! Porra, eles têm uma... Cara, tá tudo... Por que que tá tudo destruído, cara? Não tô entendendo! Por que que tudo meu... Começou a ficar destruído do nada? Acho que o colapso faz isso, né? O colapso civilizacional, ele vai destruindo os teus territórios! Caramba, que negócio complicado, velho! Vamos ficar aqui, mais um turno! Deixa eu ver um negócio, peraí! Vem pra cá! Fica aqui, mais um turno! Recruta mais um fundeiro! No próximo turno, eu vou vir cá pra cima! Tomar essa cidade aqui! Tomar esse continente dos caras aqui inteiro, aqui praticamente! Que merda, hein? As estruturas começaram a quebrar aqui com o tempo, cara! Isso é ridículo! Isso ferra você num nível muito alto aqui! Vamos ver se eu consigo tomar essa cidade e esses caras vão juntar em mim! Se eles juntarem em mim, eu corro! O rei deles correu pra cima de mim! Vamos sair! Fudeu! Ah, não deu pra fazer absolutamente nada, cara! Não deu pra fazer nada, galera! Nada! Vamos salvar! Derrota valorosa! Vamos tentar segurar o inimigo aqui! Tudo que eu... Eu tô fazendo tudo que eu posso pra tirar eles do meu território! Vamos lá! Vamos pra cima dos caras aqui! Não sei se eu vou conseguir derrotar os caras! Ou tirar bastante vida deles! Mas não custa nada tentar! Se ele vier por um lado só, eu vou ter desvantagem! Acho que eu vou ter que queimar todo esse mato aqui na frente, cara! Vamos vir aqui! Vamos queimar esse mato aqui! Vamos meter flechada aqui nesses cananitas aqui! Pronto! Já sai daqui! Pronto! Tá com flecha de fogo aqui e já sai! Senão a gente tá fudido aqui! Vem pra cá pra cima! Não sei se vai queimar! Não tá queimando! Não tá queimando! Não vai queimar não! Vamos lá! Sligger! F切! With me! Put out the flame! Marsch! Axe Warriors! esse charge vai para cima para cima aqui se eu conseguir quebrar aquele mato ali, quebrar aquele mato foi ótimo, se eu conseguir tacar fogo naquele mato ali, beleza caramba, não queima cara, essa vegetação não queima galera, a vegetação não queimou a vegetação não queimou não a vegetação dali não pegou fogo não cara, que jogo insano vamos vir aqui aqui a gente está, olha isso cara, a carruagem ganhou da gente, é ridículo né, é ridículo nossos machadeiros que são tipo, as unidades mais fortes que a gente tem, perderam para a carruagem, que anda que nem uma velha vamos mirar aqui no meio, vamos pegar esses caras aqui pronto, o tanto de flechada que vai voar aqui não vai sobrar inimigo aqui boa, aqui a gente parece que ganhou né matamos um general, vamos mirar no outro ah, agora está pegando fogo aqui, se o fogo chegar no nosso inimigo ele morre, acabou beleza, o rei supiluliu uma está indo embora boa, matamos mais um, olha a impressão minha não matamos ninguém ainda não, a carruagem chegou na gente, né é meio óbvio que a carruagem ia chegar ia chegar na gente mas a gente está dando um jeito aqui, charge a ela aqui guerreiros de Canaan procurando e protege-nos soles born to do battle retreat, dammit get marching with me this way, brothers I will break them beleza tamo ganhando aqui eu acho que a gente ganhou isso aqui, mano o supilu, eles estão indo pelo fogo o fogo, caramba, deu certo, cara cara é raro uma estratégia dessas dar certo num jogo desse aqui, né com mim num jogo de filha da puta que nem esse aqui vamos dar uns tiros ali mata aqui esses caras vão voltar esses caras provavelmente vão voltar, né vamos ir pra cima desses caras aqui esses caras voltaram, os nossos aliados aqui o inimigo não vai voltar o fogo vai acabar com tudo ali vamos chargear aqui maluco eu não acredito que a gente defendeu isso aqui desse jeito tão perfeito acabamos com os caras aqui, doido não sobrou nada aqui nos malucos não sobrou vestígio nenhum desse filha da puta aqui vamos lá, flechada aqui vai todo mundo correr aqui já era já era aqui boa, botão pra correr aqui acabou ganhamos essa merda ganhamos essa merda, não ganhamos? tem sempre esse problema, né os inimigos tem a moral infinita e total faraó a gente tem que lidar com esse ganhamos maluco não acredito essa derrota foi humilhante o rei e tita foi humilhado agora gg ok eu vou matar todos eles reposição é legal e tudo mas eu não vou conseguir muito mata todo mundo ok ele nem correu quer dizer o exército dele já era, né pronto acabou espore aí tita morra essa animação com a lança é uma animação de espada xin, galera essa animação que ele fez é uma animação de espada beleza, três batalhas ganhas ganhamos comida pra caramba tudo isso porque nós temos os melhores soldados, né não tem como ganhar, cara não tem como ganhar de Canaã quando ele tem os melhores escudeiros assim vamos lá a cidade de Tuba é nossa novamente eu não vou lutar o inimigo não precisa ser vencido na porrada beleza eu vou espoliar e ocupar não vale a pena vou só ocupar agora que eu tô vendo não vale a pena beleza, Tuba volta a produzir comida, Tuba como é que eu faço isso? precisa de madeira tenho zero produção de madeira tá sacanagem comigo, né peraí ninguém tem madeira ninguém tem madeira ninguém tem madeira ninguém tem madeira, cara tá sacanagem, né 300 de madeira por 300 de ouro não, eu vou pegar toda a madeira que ele tiver aqui pronto por 5 turnos vamos lá peraí pronto 300 de madeira beleza, agora eu terei madeira caraca, cara que merda que merda que merda, hein que merda não poder não poder fazer as coisas direito aqui e justamente nos lugares em que eu ah lá, tá tudo quebrado o que que tá acontecendo? eu acho que tá acontecendo eu acho que tá acontecendo aquilo que tá acontecendo o declínio da civilização, né caramba, essa mecânica é muito foda, cara ela é bem endgame, essa mecânica de colapso reposição é diminuída recurso por devastação é, não tá falando muito ah, fengku desastre enchente ah ugarit cades é, é nessa região aqui que tá tendo provavelmente nessa região tá tendo enchente ou é no Egito agora eu tô em dúvida o jogo me bugou, cara esse jogo me bugou vamos continuar aqui vamos pegar todos os movimentos restaurados aqui vamos andar vamos vir pra cá vamos pra Ebola e vamos subir ali vamos pra Ebola a gente vai defender nessa cidade, ó tranquilão esse cara aqui não dá pra roubar as unidades do cara tô só com 48 eu queria roubar uma carruagem pra mim se eu ruxar será que é bom eu acho que é uma boa eu vou ruxar esse cara não vai me atacar porque ele não é louco tem um inimigo aqui nessa região aqui e tá sabotando minhas casas aqui meus prédios cadê? esse merda aqui destruindo o Carkemi destruindo tudo vamos trocar o Shrine aqui vamos colocar aqui um negócio de comida aqui aqui em Carkemi e coloca um forte não, né? pelo amor de Deus ficou faltando madeira ah, nojento esse cara aqui vai ficar rodeando aqui vamos ver se tem como fazer paz com esse merda os caras estão quase aceitando paz comigo porque a guerra tá sendo muito danosa pra eles a guerra tá prejudicando eles um nível que eles não eles não tão conseguindo lidar vamos vir aqui vamos fazer um general fraquinho aqui vamos lá eu preciso matar aquele maluco que tá vindo ali deixa eu ver bota dois pontos aqui pegue isso aqui armadura média tudo pequeno não tem mais o que colocar aqui ração tábua de mineração babilônica pronto vamos lá maluco eu acho que se eu fizer um exército gigante eles tem muito eles tem carruagem né bagulho complicado hein que bagulho complicado hein meu amigo mercenário rabiru é melhor do que vamos lá pronto quando entra tá só rabiru os rabirus dão conta eu tenho quase certeza os rabirus dão conta de defender essas regiões aqui vamos fazer um forte aqui em carquemi não não vale a pena vamos só passar o turno vamos passar o cara quer fazer pacto de não agressão em troca de dinheiro não decreto real de pedra tá em vigor olha esse cara aqui ele veio saquear o templo cara é um nojento não é ele não se contentou não ele não se contentou ali na destruir a cidade ele veio saquear o templo toma toma perdeu a cabeça aí o otaku deixa eu ser babaca 4% de reposição tá ótimo bom não sei se vale a pena repovoar a lala é mas acho que vale a pena vamos repovoar a lala vamos repovoar a lala pra gente recuperar o bronze que a gente perdeu aqui pronto coloniza é muito engraçado isso vamos fazer aqui um um forte vamos fazer aqui recurso e religião pronto nós unimos a região aqui eu vou fazer o seguinte eu não vou mais usar esses caras daqui tchau escaramuçadores carruagem cananita ou carruagem cananita de armadura vamos recrutar carruagem cananita pronto sejam bem vindos minhas carruagens cananitas é a única maneira de expulsar o inimigo com essas carruagens aqui XP pra todas as unidades tempo de construção de entreposto talvez seja mais útil aqui isso aqui também é muito bom resistência vamos pegar manutenção menor e custo de recrutamento menor a gente tá no colapso as coisas estão acabando olha isso aqui mano terremoto terremoto prejudicando aqui a láser não dá pra fazer nada aqui acabou acabou meu recurso vamos lá vamos vir aqui across the water across the water a fala do maluco engraçado across the water parece que ele é britânico né mas não é britânico né é só o jogo a pronúncia zoada vamos lá eu preciso saquear esses territórios aqui será que você é inteligente ruxar? vamos ver aqui não tem exército aqui não? ah perfeito não tem exército inimigo aqui esse cara andou pra onde hein esse babaca aqui vamos pegar os bônus aqui manutenção aquele cara lá tá com seis eu tô com seis também eu acho que se eu vier aqui ele não vai ele não vai fazer um ser aqui em cá que é mim ele não é burro vamos fazer uma emboscada aqui se ele vier por aqui ele morre eu duvido que ele vai vir por aqui vamos lá tuba comida eu preciso também fazer isso aqui uma torre de guarda fazer fronteira com Itita não é fácil 263 de pedra será que eu consigo? vamos lá 200 e pouco de pedra vamos ver eu tenho quase todo o bronze do jogo aqui por ter tomado a região de caramba nossa senhora olha isso peraí nossa que merda hein quanto de pedra esse cara tem pra tirar? ele tem 4 mil de pedra e se eu der 800 de bronze pra ele? 1.800 1.600 1.500 ele é vassalo do Supino Liuma eu não posso manter ele poderoso né deixa eu pegar 2 mil de pedra então 2 mil de pedra por mil de bronze nossa senhora cara 500 e e assim ah vai vai orai porra 550 então caramba caramba cara peixe inchando o peixe inchador vamos fazer madeira aqui madeira importante nós precisamos produzir madeira o garite eu tenho que consertar aqui não precisa consertar vai melhorar no próximo turno né ou eu preciso não vou consertar nada não Sumur ah Sumur precisa aqui precisa senão já era aqui tem que ter uma guarnição poderosa hein porque ele tá na fronteira os povos do mar vão vir aqui vamos melhorar essa cidade aqui de Emar perfeito o jogo me obrigou a consertar o garite eu não ia consertar o garite não aqui tá construindo né Carkemi vai ficar um tempo sem nada eu posso tomar Haran enquanto eu venho pra cá com o Isu cadê o Isu ele tá vindo aqui ele tá bem aqui beleza vou sair de tuba eu vou confiar que a cidade não vai cair é aquela confiança né confiança braba é a fé vamos vir direto pra cá vamos vir direto pra Haran sem perder tempo pronto vamos ir direto pra Haran vamos confiar que não vai cair olha o rei Itita quer paz eu é quem vou fazer paz não é você é eu ah lá os caras se juntaram a gente de novo os caras se juntaram a gente de novo os caras se juntaram a gente de novo ok vou tomar a tua cidade aqui ok ok tua cidade vai ser minha trouxa não inventa vai inventa inventa de tretar comigo seu merda não sei se eu roubo a carruagem pra mim unidos venceremos os caras literalmente declararam guerra contra mim depois de ter depois de estar tomando uma baita de uma surra vamos lá tuba acho que tuba tem condições de se defender cara tenho quase certeza eu não quero que tuba caia pros meus inimigos aqui tem oito soldados eles tem seis ali eu vou ter que vir aqui não tem escolha vou ter que vir aqui eu tô ficando sem comida aqui em Alala eu preciso fazer bronze vamos lá pronto e dá um upgrade aqui perfeito aqui eu acho que dá pra destruir o cara é bom hein mano tu é burro vamos vir aqui vamos destruir isso aqui devassa isso aqui eu acho que tem uma guarnição poderosa ali eu vou unir minhas pessoas vamos vir aqui vamos destruir ela no próximo turno ah escassez de recursos vamos vir aqui alimento meu amigo você aceita trocar uns 3k de comida aí por bronze acho que ele quer ouro eu acho que ele quer ouro porque ele não tem ouro né pronto ele quer ouro cara meu deus do céu duzentos e cinquenta que isso cara vamos lá você entra em guerra comigo vai ele não vai querer ele vai querer damasco eu não vou te dar damasco cara nem ferrando eu não vou trocar minha capital não cara não seja não seja ganancioso não não queira minha capital não a capital é muito preciosa pra mim deixa eu ver um negócio não tem como atacar aqui e se eu descesse aqui vamos pegar aqui vamos vir reto aqui com esse exército pequenininho aqui porque tem chance do nosso inimigo vir pra cá o parível que encresça nosso inimigo não é tão inteligente quanto a gente sempre espera dele vamos lá ok eu poderia lutar se fosse só a guarnição vamos recuar esses caras esses caras me prejudicaram né bom vamos destruir Karkimi mas daqui a pouco vamos tomar a cidade de Haran eu acho que é uma cidade que a gente tem que tomar vamos lá vamos direto aqui não vou nem destruir essa torre aqui não vai eita porra eita porra tem que destruir essa torre não vai dar pra tomar Haran tem uma guarnição ali ah merda vamos construir esse porto aqui vamos construir esse porto aqui construção em Kades peixe aqui em Halab mão de obra não precisa de mão de obra vamos lá meus generais Irsu esse cara tá de palhaçada comigo né saqueando aqui vamos matar esse cara aqui humm olha isso isso aqui é normal isso é normal cara isso não é normal um exército de carruagem isso não é normal se tem uma coisa aqui isso não é normal vamos lá se eu auto resolver meu Deus do céu isso não é normal cara vamos lá vamos tentar escapar por aqui vou tentar escapar por aqui na moral vem aqui pra cima eu é que não vou batalhar com esses caras ali eu é que não vou batalhar com o inimigo no meio do mato ali cara coisa de maluco isso vamos subir aqui com o nosso exército vamos ficar aqui na frente vamos segurar o avanço da carruagem inimiga apenas ficando na frente dela vamos lá aquela travada que não pode faltar né aquela travada básica vamos lá vamos sair daqui pra não ter fogo amigo vem pra cá vem pra cá caramba estamos conseguindo segurar os caras né as minhas tentativas de segurar os inimigos elas não dão muito certo na maioria das vezes eu sempre acabo perdendo as unidades que eu queria não perder vamos vir pra cá agora enquanto a gente atira nos caras aqui olha isso cara isso não é normal galera isso não é normal olha isso cara velozes e furiosos em Kanaan isso não é normal galera esse tanto de carruagem aqui cara isso aqui não é normal não nem fuderam isso aqui é normal o cara veio com full stack de carruagem pra cima de mim isso é tudo menos normal beleza seguramos aqui o nosso inimigo ó tá aqui os machadeiros aqui velozes e furiosos em Kanaan caralho velho beleza segura aqui pra não morrer e olha que a infantaria nem chegou ainda é a carruagem que tá dando trabalho aqui vamos pra cá beleza beleza os sabunajib já saíram do controle esse cachorro louro vamos atropelar aqui meu amigo o uso o melhor uso da carruagem não existe porra sabunajib vocês tem de palhaçada comigo acho que dá pra segurar aqui dá pra segurar aqui aninha aqui vamos lá aquelas travadinhas em momentos chave da luta não podem faltar nunca beleza conseguimos aqui vamos dar uma machadada aqui com os nossos guerreiros Renku cara esses guerreiros são muito bons olha lá mataram a carruagem vai matar o cavalo vamos usar a K-Skill jogar sujo pronto tacareia no olho dos cara mano esses sabunajib são insanos de loucos né eles estão ali correndo ali aleatória ali pelo pelo meio do mapa ali enquanto os nossos nossos personagens aqui estão tentando segurar aqui beleza ganhamos aqui das carruagens sai daqui maluco volta pra cá sabunajib você vai morrer e se mata não sabunajib você tem uma vida longa pela frente você tem mulheres bastante mulher na sua vida ainda você terá molhieres pra que se matar vamos dragar vamos lá com o irsu meu amigo vou dizer um negócio se o jogo entende como normal entupir um exército de carruagem eu não sei mais o que é normal olha isso aqui carmagedon carmagedon em cana porra velho o jogo virou carmagedon por alguns segundos vamos matar esses lanceiros aqui dos caras daqui vamos dar slow nesses caras aqui pronto esses caras são bons esses rincos eu gostei da habilidade dele de tacar areia no inimigo eu queria que tivesse uma animação dele chutando o chão mas é pedir demais pra CA é pedir demais pros caras fazerem isso né beleza acabou aqui cara que batalha ferrada na moral só carruagem vitória incontestável maluco toma no rincos estômago cara que batalha foda foi uma ótima batalha vou catar toda a comida deles e vai me recuperar aqui acabou né adeus vamos terminar de destruir esse exército nojento dele aqui olha isso vitória incontestável eu não acredito cara vou ter que lutar isso de novo eu vou ter que lutar de novo galera pra gente não perder nossas carruagens eu vou lutar e não vou mostrar essa luta tá já volto ae consegui foi uma boa batalha eu vou pegar toda a comida que ele tem de novo e com isso a gente recupera tudo que a gente perdeu por enquanto beleza conseguimos cara cara foi uma eu vou dizer que foi uma ótima batalha cara vou te dizer um negócio cara foi uma ótima batalha eu vou destruir isso aqui eu vou reparar ela depois eu vou converter olha vamos pegar uns pontinhos aqui pronto diminui a manutenção aqui dos soldados spoiler de batalha recupera recupera o fôlego eu não vou precisar disso mais não recuperar o fôlego é ruim vamos pegar isso aqui eu não posso me retirar do seu atacado mas o inimigo também não pode isso eu vou abusar pra poder atacar exércitos pequenos do meu inimigo e eu encerro por aqui galera é foi um pega pra capar ferrado em canaã hein eu tenho que dizer isso vou ficar escondidinho aqui ó e fui